Marinho Móveis, tudo aqui pra você, esses sofás de uma queima espetacular e qualquer conjunto de sofado aqui? Qualquer conjunto de sofado que você está vendo, R$ 790,00 é o melhor preço à vista do Brasil. Não acredito. E ainda abre em três vezes, você acredita? Muito legal. E olha, pelo mesmo preço você tem a sala de jantar. Sala de jantar. Essa aí, por exemplo, R$ 790,00. Tem essa outra também em ferro patinado, R$ 700,00. Essa outra em buia, também R$ 790,00, gente. E a estante? E essa estante com porta de alumínio, vidro bisotado, R$ 790,00. E tem poltrona ainda. Poltrona por quanto? São as últimas poltronas, é a última semana. R$ 90,00 cada poltrona, mas é uma por pessoa só. Então corre pra cá. Somente aqui na loja de fábrica, telefone 0800-888-888. Marinho pra você.